Estamos aqui bem no meio dessa erosão, aqui próximo ao residencial Boa Esperança em Anápolis e olha só o tamanho desse buraco que foi formado aí pelas chuvas dos últimos dias. E qual a situação que é pior? Esse lado aqui onde eu tô, isso aqui que vocês estão vendo, é o asfalto da avenida Presidente Vargas que liga aqui uma importante área de Anápolis. Essa via aqui dá acesso, por exemplo, ao CT da Napolina, ao DAIA, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis, ou seja, muitos trabalhadores passam por aqui todos os dias e olha a situação desse asfalto aqui. A tendência é piorar, né? Porque as chuvas estão só começando e elas devem piorar bastante aí nos próximos meses. A Giovana é moradora aqui do residencial e passa por aqui todos os dias, né, Giovana? Nosso medo é porque a chuva nem começou ainda, né? E a pista já está desse jeito, né? E na hora que ela engatar, começar, nós temos medo que derruba o poste, que vamos ficar sem energia por vários dias, né? Esse poste aqui, a gente vê que ele era, era toda uma faixa aqui, nessa altura que eu tô aqui, e aí a chuva foi abrindo o buraco e o medo de vocês, vocês até colocaram aqui algumas coisas, né, pra tentar segurar, vocês têm medo de que caia e aí atinja também a rede elétrica de vocês, né? Sendo que pode causar até acidente, né? Porque se esse poste vinha cair em cima de algum morador passando aqui de carro, né? Carro ou moto, né? Então, assim, não é só nem o perigo dele cair, o perigo também de acontecer acidente, como já aconteceu vários nessa pista. É porque essa pista aqui, ela tem vários problemas. O problema aqui não é de hoje. Esse é um problema que agora é novo aqui, porque a ilusão tá se formando. Mas essa avenida aqui, vocês podem ver, ela não tem nenhuma indicação na pista, não tem sinalização. A iluminação aqui é precária, a gente não vê poste com luz mesmo. Então, isso aqui à noite fica bem escuro. Aí imagina você que tá indo de repente pro Daia ou pra sua casa e você não vê que tem isso aqui logo ao lado da pista. Isso pode acontecer, um acidente gravíssimo. Inclusive, vários acidentes já aconteceram aqui, não por causa dessa erosão, mas por outros problemas. E agora tem essa erosão que pode ser um problema a mais, né? Aqui a gente já correu atrás, já. A gente já fez baixo sinal, a gente já... Todo tipo de ajuda que a gente já foi, a gente foi até na rádio já pedindo, porque aqui à noite aqui é completamente escuro. Às vezes a pessoa tá vindo aqui, não tá vendo esse buraco aqui, pode tá caindo aqui dentro. Olha a situação desse meio fio aqui, pra vocês terem noção do problema. A gente vê aqui o buraco, que já foi formado, né? Caiu essa estrutura. Aqui embaixo é asfalto, o asfalto tá indo embora também. E daqui a pouco essa é mais uma estrutura que vai cair aqui, pra essa preocupação dos moradores. O Williams também mora aqui, é vigilante, ou seja, passa por aqui à noite também, né, Williams? Sim, passamos a noite, quem trabalha tá com essa dificuldade, né? Tem o medo também, né, de acontecer um acidente, porque já é um problema que já vem de muito tempo, aqui no bairro, desde quando inaugurou o bairro, né? Começou essa questão da erosão, e nada foi feito. O que os moradores do residencial Boa Esperança, aqui em Nápoles, querem saber, é uma resposta. Até quando eles vão ter que passar por uma situação como essa? Até quando eles vão ter que enfrentar esse problema? Todos os dias.